Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O Superior Tribunal Militar rejeitou a apelação da defesa e manteve a condenação do Sargento da Aeronáutica, João Marcelo Fernandes dos Santos, por homicídio culposo. A pena é de um ano e dois meses de prisão. O Sargento da Aeronáutica era um dos controladores de voo em serviço quando ocorreu o acidente entre um Jato Legacy e um Boeing 737 da Gol em Mato Grosso, em 2006. Repórter Juliana Naves. Para o plenário do STM, uma série de erros cometidos pelo controlador provocaram a colisão do avião da Gol com o Jato Legacy. Os ministros julgaram que o militar foi negligente porque não percebeu que o sinal do transponder do Jato Legacy havia desaparecido. Além disso, o plenário destacou que o militar não pediu aos pilotos para que eles corrigissem a altitude das aeronaves, nem avisou sobre esses problemas quando passou o serviço para o seu sucessor. A defesa pediu a absolvição de João Marcelo, com o argumento de que a conduta do militar foi atípica, porque não houve a previsibilidade do resultado. Para o relator, o ministro Marcos Martins Torres, o militar poderia ter evitado o acidente e sua conduta foi negligente. O sargento João Marcelo recebeu o benefício da suspensão condicional da pena. O benefício é concedido nos casos em que a pena é inferior a dois anos.